Vamos ver se conseguimos representar 0,0727 como fração. Em que casas se encontram estes dígitos? Este está na casa das décimas. Este está na casa das centésimas. O 2 está na casa das milésimas. E este último 7 está na casa das décimas de milésima. Há várias formas de fazer isto. Eu gosto de pensar assim. Se este termo está na casa das décimas de milésima, podemos ver tudo isto como 727 décimas de milésima, uma vez que este termo é o que está na casa menor. Então, vamos reescrever. Isto é igual a 727 sobre 10 mil. Já está representado como fração. E acho que não dá para simplificar mais. Este número não é divisível por 2 nem por 5. Também não é divisível por 3, o que implica que não é divisível por 6 ou por 9. Nem sequer me parece que seja divisível por 7. Talvez até seja um número primo. Acho que já está.